E aí pessoal, tudo bem? Olha, é lembrar vocês de se inscrever no nosso canal e também agradecer àqueles que já se inscreveram. Nós estamos colocando vídeos novos toda semana. Então, olha, vamos ver a resolução de mais um problema da Olimpíada Brasileira. Olá pessoal! Olha, esse problema ele pergunta sobre área. Ele pergunta qual a área real deste cômodo. E no caso, se nós quisermos revisar, nós vamos ver este assunto em escala ou ainda também em proporção. Então, olha só, ele dá essas medidas em escala de 6 por 10 e pergunta qual a área real deste cômodo. Só uma coisa para falar para vocês antes, ele está colocando esse banheiro aqui só para atrapalhar. E essa informação não ajuda em nada. e uma parte também, isso faz parte da Olimpíada Brasileira, é separar a informação que não vai te ajudar e, ao contrário, só vai te complicar. Então, esta área aqui do banheiro e tal, ele está mais para complicar mesmo. Pois bem, ele pede aqui para ele dar uma escala, que é de 1 para 45. Então, temos valor no desenho e temos um valor real. Então, assim, olha, 1 centímetro no desenho vai valer 45 centímetros na realidade. Então, se eu tenho 6 centímetros no desenho, isto na realidade vai valer x. E esse x é exatamente 6 vezes 45. E ainda o 10 também vai ser, no caso, vai ser 10 vezes 45. Então, esse de 6 vai valer 270 centímetros. Vamos ter aqui 270 centímetros. E o de 10 eu vou ter 450 centímetros. Então, eu já tenho, em centímetros, quanto é que vale essas medidas no desenho real. O que nós precisamos fazer agora é encontrar a área. Só que tem um problema. No caso, as alternativas estão sendo dadas em metros quadrados. Então, nós precisamos transformar de centímetro em metros quadrados. Olha, 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, 270 centímetros equivale a 2,7 metros. E 450 centímetros vai equivaler a 4,5 metros. Então, no desenho, o que nós temos na realidade é um cômodo de 4,5 metros por 2,7 metros. Como ele quer área em metros quadrados, nós vamos multiplicar essas duas dimensões. Nós vamos multiplicar 4,5 por 2,7. Metro vezes metro, vamos ter metro ao quadrado. E multiplicando 4,5 por 2,7, nós vamos ter 12,15. Vamos ter 12,15 metros quadrados, que é a resposta que nós vamos encontrar na letra A. Tá certo? Então, essa é a resposta e a gente se vê nas próximas questões. Até mais! Então, pessoal, essa foi a resolução de mais um programa da Olimpíada Brasileira. E nós queremos saber o que você está achando. Então, vá lá nos comentários, coloque suas opiniões, suas ideias. Se quiser, coloque suas críticas também. Também queria agradecer a cada um de vocês pela audiência. E a gente se vê nas próximas questões. Até mais! E a gente se vê nas próximas questões.